Música O candidato Jair Bolsonaro, do PL, desembarcou no aeroporto de navegantes por volta das 9h20 da manhã. Foi recebido pelo senador eleito, Jorge Seif, e pelo candidato ao governo do estado, Jorginho Melo, os dois do mesmo partido. O centro de eventos da cidade de Balneário Camboriú já contava com pessoas reunidas desde 7h da manhã. O evento Prefeitos com Bolsonaro em Santa Catarina faz parte de ações realizadas em todos os estados brasileiros para fortalecer as votações a favor do candidato no segundo turno. Essa é a 15ª vez que o presidente Jair Bolsonaro vem a Santa Catarina, um dos estados com maior número de apoiadores. Só no primeiro turno foram mais de 60% dos votos aqui no estado. Vem sendo em 263 dos 295 municípios. No evento de hoje, Bolsonaro se reúne então com apoiadores, com Jorginho Melo, candidato ao governo do estado, e com Jorge Seif, candidato eleito a senador, para então pedir mais votos para esse segundo turno. Bolsonaro agradeceu a presença dos apoiadores e expressou apoio ao candidato ao governo de Santa Catarina, Jorginho Melo. No discurso, celebrou a família e a religião cristã. Também durante o evento, o empresário Luciano Hang, apoiador de Jair Bolsonaro, foi homenageado pela passagem do aniversário dele. O evento terminou por volta do meio-dia. Ainda durante a tarde, o presidente participou de outro evento de campanha em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ainda durante a tarde, o presidente participou de campanha em Pelotas, no Rio Grande do Sul.